Legal isso, né? Olha, Paranaíba deve pagar uma multa aí de 405 mil reais, isso mesmo, ela foi incluída no Cadim. A Prefeitura alega que o erro foi cometido numa gestão passada na contribuição previdenciária, o que culminou aí a inclusão no Cadim. Quem tem os detalhes é o Alex Santos. E a Prefeitura de Paranaíba deverá pagar uma multa de 400 mil reais após ser incluída no Cadim, o Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, devido a um problema com a contribuição previdenciária no RAT, o risco ambiental do trabalho. Com a situação, agora Paranaíba possui um milhão de reais travados na Caixa Econômica Federal, que só poderá ser destinado ao município após a regularização. De acordo com a Prefeitura, a multa foi aplicada através de ação fiscal da RFB na Auditoria das Informações quanto ao Gilrate, que é o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos do ambiente de trabalho, identificadas relativas às competências do ano-calendário de 2018, sendo utilizada a alíquota divergente daquela exigida pelo artigo 22 da Lei de 1991. A Gilrate representa uma contribuição social previdenciária devida pelos empregados vinculada ao programa de assistência da União e é dedicado ao financiamento de despesas da sociedade relativas às doenças ou acidentalidades decorrentes do trabalho. Ainda segundo a Prefeitura, é de extrema importância a revisão e retificação dos anos posteriores a fim de evitar a aplicação de multa no importe de 75% do valor vigente. Além disso, a equipe do controle interno já foi acionada para fazer uma revisão dos últimos cinco anos para evitar novas autuações. Já o prefeito Michael Queiroz afirmou que o problema ocorreu na gestão passada, implicando na inscrição do CADIN na atual gestão. Ele ressaltou ainda que a multa de R$ 415 mil poderá ser paga à vista ou parcelada em 60 meses, o que acarretaria de vidas para o próximo prefeito.